Ah, que isso, o cara tá... Que? Que? Mano, dou minhuzão pra ficar com esse carro aí. Não, que isso. Pra chamar a atenção do posto. É o Luiz Paulo, você acha que... É, certeza que é, é pra fazer um TikTok, certeza. Opa. Opa. Tudo bem, meu camarada? E aí, irmão? Carro bacana, hein? E aí, doutor. Carro de malandro, hein, velho? Ô, meu consagrado. E do cabelo. Ô, cabeça de dedão. Opa, tudo bem? Mais ou menos, por quê? Ah, não, só passando pra dar o olho. Carro legal, carro legal. É que a gente tá assumindo um posto aí, a gente viu que se eu ter um carro aí de alta linha aí, entendeu? E se eu quiser uma combustível de primeira qualidade, prêmio aí, em breve vai estar tendo no posto da praça. A gente não tem um nome ainda, mas... Não tem segredo, não, não tem mistério. Tá todo mundo careca de saber quem que manda na cidade. Exatamente, entendeu? Ah, tô ligado, mas não tem problema não, eu tenho dois postos de combustível por aí. Então, concorrência. Entendi. Ah, entendi. Que da hora que cê tem esses dois postos aí, viu, doutor? Uma coisa que a gente tem que cê não tem. O quê? Humildade. Exatamente. E pé no chão, tá vendo? A gente tem pé no chão. Nossa, ele acabou com a gente, velho. Ainda saiu arrancando como... Mano, eu nunca recei tanto pra um carro explodir, mano. Tipo aquelas cenas de filme, mano. Uhum. Bum! Caralho, o cara esfregou na nossa cara que tem um...